Um jovem estudante de Yeshiva escreveu para o Rebbe dizendo que ele precisa de aconselhamento. O Rebbe escreve para ele em resposta Procure se aconselhar nesses teus assuntos com amigos seus. O Bifra, Taram, Sholamad, Eslami, principalmente os mestres e professores da Yeshiva onde você estudou. Eles te conhecem bem e as características, os teus traços de personalidade e por isso os teus amigos também te conhecem bem. Então o Rebbe falou, procure o conselho dos teus amigos íntimos próximos e também dos mestres que te ensinaram e conviveram com você. São pessoas que conhecem bem a tua natureza e por isso vão poder te dar um bom conselho.